Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Olá, irmãos e irmãs. Celebramos o 29º Domingo do Tempo Comum e também o Dia Mundial das Missões. Somos chamados hoje a pensar, a refletir, a rezar em favor da missão da Igreja. Uma missão que em muitos lugares da Terra acontece através da obra de pessoas generosas que oferecem na sua vida para fazer com que a mensagem do Evangelho chegue em todo canto, em todos os lugares. Até as pessoas, muitas vezes, mais pobres do planeta. Então, é preciso sustentar a atividade e ação missionária da Igreja. A nossa oração será fundamental e será importante também a nossa oferta. Aquela oferta que nós colocamos à disposição da Igreja inteira, partilhando a riqueza da nossa fé, as poucas ou grandes riquezas que nós temos, em favor da mensagem do Evangelho, a fim de que possa chegar a todas as pessoas. E, de um jeito especial, as leituras de hoje nos ajudam a pensar ao nosso testemunho cotidiano, na nossa vida, dentro desta sociedade, como um campo de missão, de verdadeiro anúncio do Evangelho de Jesus. De fato, o Evangelho coloca, mais uma vez, à nossa atenção, a famosa frase de Jesus, que, diante dos fariseus e dos herodianos, que queriam colocar Jesus dentro de um bico sem saída, e, através da pergunta, é lícito ou não pagar imposto a César? Ele respondeu com aquela frase que todos nós conhecemos. Daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Este problema do relacionamento entre Deus e César, entre a fé e a vida social e política, entre o Estado, a Igreja, foi um problema que sempre acompanhou a vida dos cristãos. Sempre teve a tentação, em alguns momentos mais fortes, outros momentos mais fracos, de usar o Estado para se promover, para aumentar a grandeza e a riqueza, a influência da Igreja. Claro, com um bom propósito, mas, afinal das contas, para se promover, sempre houve, e não de outro ou por outro lado, a tentação de usar a Igreja por parte do Estado para se legitimar, para se justificar, para se fortalecer, para poder mandar melhor, sobretudo, muitas vezes, anulando os direitos e a democracia. Então, é uma dificuldade que sempre acompanhou a vida dos cristãos. E a solução nunca será fácil, nem agora, nem no futuro. Mas será sempre algo que Jesus coloca diante da nossa consciência, convidando-nos a uma sinceridade profunda. Antes de responder, Jesus faz uma pergunta. Jesus percebeu a maldade deles e disse, Mostrai-me a moeda do imposto. E disse, De quem é a figura e a inscrição desta moeda? E eles responderam, De César. Então, se dar a Deus o que é de Deus e dar a César o que é de César, é o princípio que Jesus anunciou. O que significa? Dar a Deus o que é de Deus. Deus nos deu tudo. Deus é aquele que doa a vida, toda a vida. A vida humana e a vida do criado, da criatura, da criação. Tudo é dom de Deus. Pertence a Deus que coloca nas nossas mãos. Dar a Deus o que é de Deus. Dar a Deus o que é de Deus significa que não podemos dar a César a vida. A vida dos irmãos. A nossa vida. A vida da criação. Dar a Deus o que é de Deus significa que o outro, eu o reconheço como irmão e irmã. Não posso olhar para o outro como adversário, como concorrente, como inimigo, como obstáculo. E eu estou dando a Deus o que é de Deus quando eu reconheço naquela pessoa que está ao meu lado, naquelas pessoas que vivem comigo, irmãos e irmãs. Porque assim Deus os deu a mim. Então a fraternidade entre nós é a liberdade dos filhos de Deus. A liberdade de ser vivos, a liberdade de poder construir a sua vida é fundamental. E isso é devolver a Deus o que é de Deus. Mas Jesus queria ver qual era a imagem na moeda. Na moeda tinha a imagem de César. Já pensamos que um político tem poder lá onde a moeda do Estado circula. Não tem poder em outros lugares. O problema é quando esta moeda, como naquele dia com Jesus, estava no bolso das pessoas que estavam interrogando Jesus. Se a moeda de César está no nosso bolso, se nós aceitarmos de construir a vida na base da nossa riqueza, na base do nosso poder, na base da mentalidade de um mundo em que se vive na guerra, na violência, no ódio, na marginalização, se esta moeda estiver no nosso bolso, nós estamos dando a César o que seria de Deus. Então nós temos o dever de dar a César o que é de César. A nossa lealdade, a nossa colaboração ao Estado, a nossa participação da vida do Estado. Não podemos ficar fora. Mas dentro do que é justo. Dentro de uma linha de justiça. Dentro de uma linha de paz. Dentro de uma linha de vida. Dentro de uma linha de fraternidade. Quando tudo isso for ameaçado, nós estaríamos dando a César o que é de Deus. E temos o dever de dizer não. Porque temos o dever, como verdadeiros missionários, de colocar o fermento de Deus, da paz e da fraternidade, nesta sociedade. Não podemos ter no nosso bolso a moeda da mentalidade da corrupção, de querer criar o meu interesse particular, de esquecer os meus irmãos, de estar indiferente diante da pobreza, diante da miséria, diante dos problemas deste mundo. Não posso pensar que é dar a Deus o que é de Deus, se eu estou indiferente diante do problema da guerra e da morte injusta de tantas pessoas. Não. Então, nós somos chamados a vivermos como cristão dentro deste mundo. Criando o bem deste mundo. Construindo junto com todos os outros homens e mulheres que vivem conosco uma sociedade melhor. Mas nesta sociedade melhor, como missionários, somos chamados a colocar a verdade do Evangelho. E qual é esta verdade? Senão a fraternidade e a paz. Senão a justiça e o amor que vem de Deus. De um Deus que ama todos do mesmo jeito. A partir dos últimos e a partir dos pecadores. Então, não podemos ficar de acordo com todo o fundamentalismo que quer apresentar a grandeza de Deus, a glória de Deus, através dos métodos da grandeza de César. Com a ostentação da riqueza, com a ostentação de sinais, de riqueza e de grandeza puramente humana. Com a intolerância diante do Estado ou diante de mentalidades diferentes. Não. Dar a Deus o que é de Deus significa acolher irmãos e irmãs. E acolher cada vida como um presente de Deus. em cada momento, em cada circunstância e sempre. Então, sejamos meus irmãos e irmãs, hoje e sempre, nós também, missionários da vida, neste mundo. Um bom domingo para todos. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir, e a roseira de novo florir, eu vou cantar.